E aí pessoal, aqui é o Metal, e bem-vindos galera de volta a Long Dark, galera, jogando aqui no modo Escape to Dark Walker. Estou fazendo mais uma tentativa, né, a segunda tentativa que eu tô fazendo de sobreviver a esse desafio aqui. Tô aqui com a galera da live da Trove, e na luta pra escapar do bichão, que por enquanto, neste momento, ele tá dando uma trégua pra gente. É, detalhe, alguém aqui no meu chat, o famoso Grillo, me deu uma notícia não muito boa, que provavelmente depois que eu pegar todas essas paradas, eu vou ter que voltar pro Canyon das Cinzas. Se este for o caso, meus amigos, eu tô muito ferrado, mas, é, vamos lá, né, comecei aqui, é o que a gente tem pra fazer, é o que a gente tem pra hoje. Legal que a visibilidade tá muito absurdamente baixa, mas eu confio, nossa, eu não tô bem de cansaço, hein. Vou cansar, tô cansando muito rápido. O ideal seria eu fazer um cafezinho, mas, ah, eu tenho lata de café, poxa, velho. Eu devia ter fervido todos os cafés possíveis pra poder... Pior que não vai dar pra eu fazer café agora. Quer dizer, tecnicamente, o jogo vai me deixar fazer uma fogueira. Agora, eu só não sei como é que vai ser com a questão do... Eu vou ter que usar um glifo de afastar, eu acho. Quero perder tempo, não. Com o lobo. Só quero ir. Ah, meu Deus. Pô, caramba. Pior que eu não sei se eu tenho antisséptico. Tenho. Esqueci que ele tava correndo de medo, não correndo machucado. Af, eu tô mancando, né? É, porque eu... Normalmente, eu corro atrás do cachorro, porque quando eu atiro e acerto, ou quando eu esfaqueio ele, ele corre até morrer, né? Aí, não tem problema. Mas aí, dessa vez, eu não fui muito sábio na minha decisão, não. Tá, eu vou... Se eu faço uma fogueira, pior que eu só tenho uma lente de cedro. Faz um catalisador aí. Enquanto a fogueira vai... Enquanto esse café tá pronto, eu vou comer a ração de cachorro. Porque, se não me engano, a ração de cachorro vai me dar uma lata. Aí, eu posso fazer uma água enquanto eu termino o café. Tomara que o vento não apague a minha fogueira, né? Agora que eu tô vendo, o vento tá meio que dando uma forçadinha. Não! Ah, vai apagar a fogueira. Pior que eu não tenho nem... Uns gravetos. É, não foi o melhor lugar pra eu fazer uma fogueira. Pior que... A mina já passou. Tá, o café vai ficar pronto. O problema é a água. Você vê que essa iniciativa é o Borealis. Vamos ver esse café. Tocha meio que não precisa, não. Eu quero... Não, o que eu vou ter que levar? Larga de trás. Ai, droga. A toxina vai encher esse mapa aqui em 11 minutos. É aqui ou é... É aqui. Você curte navios quebra-gelo? Não, eu não fico vendo vídeos deles, não. Assim, eu sei que é um fetiche sexual pra muitos, mas... É, eu particularmente não... Assim, acho legal, mas não... Não acho tão legal. A ponto de... Ficar, assim, procurando pra ver, sabe? Se você atacar aí, deve jogar a tocha e ele corre sempre... Com a tocha é 100%? Pra mim, era a mesma do sinalizador. Eu vou pegar um pouco de carvão nessa mina aqui... Pra gente fazer um... Joga a tocha no chão e mira uma pedra no lobo. Ele vem direto em relação... Ah, ele considera a tocha tipo uma... Uma fogueira? Preciso de carvão. Preciso também de... Não me perder aqui. Antes de sair, eu faço a... Mais uma fogueira... Pra descansar... Descansar não, pra... Fazer mais café. O loft e aquecimento é ótimo. Por que eu já tenho muita analgésica, eu acho. Vou pegar só mais um carvão. Ah... 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 Dá pra ver os quebra-gelos e não fetiche? Tô brincando, né galera? Mas sim, um fetiche no sentido de... Ah... Não fetiche, fetiche sexual, né? Falei, obviamente, na zoeira. Mas tem galera que curte muito ficar vendo o navio quebra-gelo, a formiga, o que mais? Vídeos que são ou coisas que são surpreendentemente agradáveis de ficar olhando por horas. Tá, horas é exagero, mas tipo assim, por muito tempo em canais de YouTube, sei lá. Ah, foi, não tem mecha. Ai, eu não tenho gravito. Tá, né? O que temos aqui? Esse primeiro cravo, você acha bizarro? Eu não acho bizarro não. Eu entendo a pessoa ter um prazer em, tipo, ou limpar ou tirar uma coisa de um buraquinho, sabe? Eu acho que a galera é tipo um negócio assim... Eu particularmente não acho assim, mas eu entendo quem acha, sabe? 30 minutos, será que o capiroto chega? Não, isso aqui é só um bônus do bônus do bônus. Eu queria era fazer pavio de média, fazer a... Eita, 4 minutos, tem que sair disso aqui. Tá, rodovia abandonada. O mapa... A névoa para quando eu saio do mapa, né? A névoa para de crescer quando eu saio do mapa. Supostamente. Aqui é foda que tem muito lobo nessa areazinha. Betoneira também, mas eu tipo, entendo a pessoa... Gostar de ficar vendo. Esses dias eu vi um... Sei lá, esses dias não, tenho anos. Eu lembro de um dia o YouTube recomendar para mim um vídeo de uma galera fazendo... Fazendo um alpendre, sei lá o que era de cimento, assim. Aí o pessoal fazendo direitinho, assim. Fazendo... Eu falo de cimento, mas eu não entendo nada dessas paradas. Então, sei lá, concreto, algum tipo de mistura que dá uma parada que você pode pisar em cima. Aí eles medindo, assim. Depois lisando. Depois colocando. Aí faz toda a medidazinha. Negócio grandão. E assim... Um povo, acho que dos Estados Unidos. Aquela galera que você sabe que faz aquilo ali da forma mais profissional possível. E cobra também um valor profissional. Não é tipo... Porque tem uns vídeos também bons de ver. Dos pedreiros brasileiros. Fazendo altas... Táticas para as coisas, né? Mas esse não. Aí eu lembro vagamente. E vejo assim, eu falo. Gente, realmente. Eu vejo. Imagino o povo curtindo ver esse tipo de vídeo. Então, mas eu acho que ela pausa quando você sai, por exemplo. Porque a minha preocupação era. Quando eu entro na região, começar aos 30 minutos. E aí eu saio da região e depois volto e já fudeu a região, entendeu? Mas não, é 30 minutos vividos dentro da região. Aí tudo bem. Eu acabei não fazendo... Ah, mas eu tenho que fazer a mesh, né? Agora. Se bem... A posição de atacar é só não assistir. Isso como se fosse ainda pouco. Você joga nele e foge sempre. Vixe. Se eu medir essa posição de atacar, pelo jeito, vai ser... Particular. Eu não devia estar correndo sem café. Pera aí. Eu fiz um café, não fiz? Ah, não. Mas eu tomei. Café que eu fiz, eu já tomei, eu acho. É. Ah. 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 Vou fazer um fogo lá Em cima da O lugar que eu preciso ir Eu não acho que dá para dormir Vamos ver se eu consigo usar um Um spray E aí Bruno, boa noite Bem-vindo Eu tinha um mensagem de vocês que eu li e falei, eu tenho que responder, eu tenho que reparar, eu tenho que entender E aí está aqui, metal, um tempão depois, confuso, tentando procurar, mas acho que já passou tempo demais O chat, isso de entorce, droga Estou indo na direção correta, estou até muito perto do que eu Já está um pouquinho mais distante das pedras Olha o bicho vindo Ainda não está vindo É bem que o... As pegadona dele Ah, e o pior ícone do Long Dark, velho, é esse ícone Nossa, que cagaço que eu tive agora É, não andei muito perto da água Ah, uma dica para vocês Acho que eu vou fazer a fogueira ali dentro da... Eu acho que não dá para fazer a fogueira dentro da cabana, né? Ou dá Só que cabe É, mesmo se couber não dá para dar para eu dormir lá dentro também Ah, mas dá lá, tem fogo, né? Disfarce Combustível já coloca carvão aí direto Ah, nesse coisa não pode colocar carvão direto, né? Esqueci Linha de cedro Não, madeira é aproveitada Tá, duas horas Quero água Deixa eu usar o paradinho aqui Fazer vários cafés Acho que é o último, né? Colocar Colocar um carvão também Fechar essa porta Pegar essa lata E dormir, né? Quantas horas que eu tenho de fogo? Uma hora e quatro Será que não tem muita coisa para colocar, né? Que vai aumentar Acho que eu vou colocar mais, pelo menos um carvão duas horinhas Ah, eu durmo três horas Ah, a façada ainda está ativa Pouca caloria, mas está bom Por que ele nos persegue? Não sei Deve ser Um stalker profissional Que achou a gente gatinho E está atrás de fazer filhos Tá, hora de partir Peguei tudo o que eu precisava Isso aqui parece Ah, na verdade Antes Bebe o cafezinho Cafézinho Podia ter bebido Depois da comida Porque Normalmente a gente Come um café Come, almoça Aí toma um cafezinho Mas não É porque Se eu comece Se eu tivesse comido depois É Eu não gastaria Preciosos segundinhos No Nossa, eu devia ter Ah, eu fiz água Mas aí eu gastei água Tudo fazendo café Droga Tá, bora Ah, é só ir reto Não é metal? Só ir reto Reto toda a vida Ficou tão quieto Que achei que a lava Tinha caído Normal Meu modo concentrado Intencioso Como um túmulo Gente, o povo já está falando Já está fumando Os negócios Falando de Betoneira Cromada Tá, outra Deve ter pego mais Mais Carvão Ó, linha Fósforo de papelão Chocolate Dá pra eu Pescar, hein, galera Feijão enlatado Acho que é pra cá, né Mais ou menos O certo seria Eu vir direto pra cá Porque eu acho que pra chegar lá Na verdade eu preciso ir pra cá Então eu vou ter que virar Mais ou menos pra cá É Jogo em multiplayer? Não, Fernando É Eu particularmente acho Que seria uma boa adição Ao jogo Mas Realmente só no modo sobrevivência PVE Co-op Sabe? Mas assim O jogo já não tem muito O que você fazer No sentido de que Variedade de gameplay Sabe? Você sempre vai estar Caçando animal Fudindo de um lobo Procurando um jeito De escapar do frio Mudando de mapa Pra poder pegar Recurso diferente Mas Aí tipo Um co-op Ficaria Com outra pessoa jogando Ficaria talvez muito fácil Esse personagem Tem mais santo que eu Acabou de acordar Economi só 3 horas E passei Sei lá Um dia inteiro Andando Aí o A métrica De sono dele Ainda não tá 100% Tá É só eu ir reto E subir, né? Na verdade É assim Eu acredito Se bem que tá Só o aclive ali Entendeu onde eu tô É só eu seguir reto Mais ou menos Aqui a gente chega Onde eu quero Aproveitar e não correr Muito Pra não cansar Mais Não, o pior É Tô lembrando Que da outra vez Que eu joguei O mod O pior é Eu fugi, fugi, fugi Do Dark Walker E morri pra lobo Eu nunca cheguei Lá por aqui Eu tô supondo Que dá pra chegar Porque Tá uma subidona Mas Vai que Eu chego Tem que passar Um vale Desse tudo De novo Pra chegar Do outro lado Ixi Eu já tô indo Meio pro lado errado Tá Então uma estrada Normalmente Isso é uma coisa Boa, né? Essa morte Por torcimento De tornozelo Essa eu nunca vi Não Inspirou Cansar Seduzido Bom A cachoeira Tá por aqui Não sabia Que tava Chegar por aqui Eu vou arriscar Vim direto Aqui Na esperança Não Bem Bem Íngreme Isso aqui Fala sério Ah Fica mancando E quando Tem a morte É algo que te mata Aí tudo bem Eu vou chegar Na próxima Fogueira Escançar O negócio É que eu Vim pra cá Peguei a fogueira Daqui Na vinda Nossa Que volta Eu sinto Que eu Dei uma Volta Muito grande Pra chegar Nesse Nessa Saída Aqui Eu Genialmente Não lembrava Dessa Dessa Passagem Aqui Pra direita Será que Eu nunca Reparei Nela Eu tenho a impressão Que eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Pass Tá bem Distante Insignia recebida Loco Quantas tintas Spray eu tenho 50% Dessa Atrair ele Pra cá E partir Pra outro lugar Ravina Ah Eu tinha que ter Dormido Ah O problema É que agora Tem que descer Aqui E eu vou Nossa Vai demorar Eu achar Um Primeiro Eu vou ter Que passar Essa ponte Doida Aqui Segundo Que vai demorar Pra eu chegar Num lugar Que eu vou Poder dormir À vontade E aí O que acontece Muita calma Nessa hora Sempre 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 dá Aquela Nossa Qualquer movimento Brusco Do mouse Aqui Seria Um tanto Quanto Frustrante Tchau Tchau Apenas as coisas do mapa, eu também comi dava itens. Com o meu cansaço e a minha carga, eu vou ter que descer uma corda. Tudo bem que descer não é tão problemático, mas ainda assim eu não posso nem pegar na corda se eu tiver com a eu podia dormir aqui, mas eu preciso de lenha. Eu não tenho assim tempo de sobra para poder fazer ficar cortando a árvore. Se bem que eu tenho machado, mas eu não tenho tempo. Chegou a ter contato visual, não visual não. Tecnicamente ele é invisível, então visual é impossível, mas eu já cheguei a 170 metros dele. Quando eu saí de um mapa para outro, ele estava a 170 metros, aí eu acabei fugindo. Deixa eu falar nisso. Eu não estou mais ouvindo ele. Machine Shift é um homem indefeso, você sabe se defender ou se considera indefeso? Eu sei me defender, na verdade eu não preciso me defender. Eu estou tentando... As coisas bobas que a gente pensa, que a gente repara, eu estou tentando alinhar o canto da tela para andar de um jeito que fica sempre no trilho do trem ali. Eu me considero... Como é que é? Agora eu estou mais fraco. Pelos seus parâmetros eu sou indefeso, mas eu não acho que isso é uma coisa que precisa de defesa. É uma coisa que precisa de... Coisas que vão muito além de todas as coisas. Aí eu vou ter que falar coisa séria, aí perde o sentido do meme, então vou parar por aqui. O mesmo nome da criatura? Darkwalker. Isso é uma mochila? Excelente. Cachecol vai aqui, eu não lembro o que que vai aqui, além do... Eu sei de uma das coisas que vem aqui, mas eu não sei duas, eu nunca lembro se tem duas, dois itens possíveis no mundo que vão aqui. Acho que um é um, não sei o que é, do alce, um protetor de orelha, um trem assim. É pra cá? É. Porque darks é invisível, porque fica tudo dark, fica escuro. É, agora é a hora da verdade, porque eu vou ter que descer as cordas, extremamente cansado. Agora eu não sei se eu nem posso descer a corda. O troço de orelha e a bolsa-mochila. Ah, a bolsa do alce vai ali? Tá, eu lembro que é... Virando aqui. Ah, ali a pedra. Não tem corda nela? Ah, mas aí você fodeu demais, né? Ah, eu acho que tinha corda dentro de um trem. Dentro de um desses vagões. Ou eu tinha que ter ficado com a corda. Putz, isso vai bagunçar a minha vida aqui. Não vai bagunçar tanto a minha vida, mas... Pra ir a pincelada sombria eu vou ter que passar pelo charco desabitado. Eu vou ter que ir pro Lagos Mistérios agora. Mas é que eu acho uma corda aqui em 5 segundos. Comida eu tô de boa. Que susto. Aquele negocinho ali pareceu uma pessoa andando naquele touca ali, ó. Vou falar, esse casco de battle é bom pra gente fazer o negocinho que dá... Mais vida é um negócio assim. O problema é eu ficar aqui no meio do nada e fazer uma fogueira. Esse mapa não tem fogueira verde. Esse aqui é um mapa só de transição. Ele é bem pequenininho. E aí por isso ele não tem a fogueira. Se fosse ou não, 9.8. É. Uma pessoa torta. Não sei, parecia um carinha com o joelho meio em pé assim, sabe? Meio... Indo andar e... Ai, eu só posso ficar 7 minutos. Ah, não. Mas assim, eu posso dormir 7 minutos em vida real. Esse detalhe que eu tô indo pro lugar certo. Tô. Na verdade, eu devia ter ido pra lá, porque o... É, mais ou menos aqui. Porque tem uns vagões ali e talvez tenha uma corda lá. Mesmo que não tiver, dá pra dormir nesses vagões. Ah, é... Ah, vou pegar a tabua não. Dá pra desmaiar de sono? Quando você fica com sono assim, qualquer, na verdade, qualquer dos quatro ícones lá embaixo, que você fica vermelho, você começa a perder vida. A barrinha de vida começa a baixar devagar, 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 devagar. A de sono eu acho que... Eu acho que é a mais devagar pra... Pra baixar, mas... Que impacta... Mais lentamente, sabe? Seria uma... Um som num tanto quanto... Eu não lembrava que esse negócio era tão assim, não. Um som num tanto quanto torto. Catalizador? Não. Um som num tanto quanto 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 Vai, graveto. Vai, 60%. Você funcionou. O recorde do Guinness. Você realmente está comparando? O recorde do Guinness? Eu tenho fogueira para 3 horas, dormi 4. Eu estou assistindo Kimetsu? Não. O único anime que eu vou assistir nessa... Bom, provavelmente Attack on Titan, mas não por agora. Attack on Titan eu devo assistir quando já estiver faltando, sei lá, 2, 3 episódios. Ou então quando acontecer uma coisa importante ou outra. Eu estou lembrando aqui. Mas... Eu estou assistindo... O único que eu estou assim... O único que eu assisti já dessa temporada, que eu já comecei a assistir, foi Sonobisco do Asuru. Que é do carinha lá que gosta das bonecas e a menina que gosta de cosplay. Muito bom o mangá. E pelo primeiro episódio do anime, eu curti. Eu acho que vai ser um bom anime também. É... Aí tem Attack on Titan. Que mais de bom essa temporada que tem. Eu não acompanho tanto anime. E aí eu fico... Meio por fora. Eu acompanho como dizer assim, eu leio as novels e o mangá. Acho que o mangá, assim, eu deixo acumular muito pra ler. Porque ele é muito bem feito, o mangá. Porque é bem fiel a novel. Mas, se você ler a novel, então... Você meio que fica assim, ah, legal, já vi. Então, vou esperar um pouquinho pra ver de novo. Pra ler no mangá. É... Só que a novel, eu estou parado, assim, no 8. Eu li até o 8, aí eu fui ler outras coisas. Estou lendo outras coisas. Depois eu volto e leio a partir do 8. Acho que tem até o... 12 ou 13, sei lá. Trágico Metis é bonito, mas a história, assim, dá uma... Eu comecei curtindo, aí depois eu fui pro mangá e eu vi assim... A história em si, depois do início... Eu não botei tanta fé. Ufa, saí faltando 2 minutos, hein? Quanto menor o mapa, mais rápido que o gás ela sai pelo visto. É, pelo jeito. Esses... Esses mapinhas menores, né? Tá, Lagos Mistérios. A fogueira fica bem ali. Onde é ali? Engraçado. Eu imaginaria que ficasse aqui. Ou aqui. Bem no meio, né? Tá, vamos lá. Como é que eu vou poder descansar? É que aqui tem muito lobo, né? É que aqui tem muito lobo, né? Não, é pra lá que eu tenho que ir por causa do... A fogueira, né? Pois é, aí aqui eu tenho uma dúvida. Será que a gente vai... Ah não, mas seria só se eu fosse pro Vale do Deleite. Daqui, eu vou ter que ir pro Charco, pra Enseada, voltar pro Charco, ir pra Ferrovia, voltar pro Charco e ir pra Milton. E pro Vale do Silencioso, depois voltar isso tudo. Ou seja... Tá muito fudido. Glitch eu nunca vi. Goblin Slayer é muito bom, eu acho, tá? Principalmente pra quem curte RPG. Pra quem já fez algum tipo de campanha de RPG, papel e caneta. O autor, ele gosta muito de jogar e ele faz bem feito a história como se fosse um jogo de RPG. Só que é meio assim... É muito episódico os livros do Goblin Slayer e os arcos são muito... No mangá isso não é tão um problema, porque ele não fica... No livro, ele meio que... Eu não entendo essa galera. Que começa a ler a parada pelo livro 9, pelo livro 5, pelo livro 3. Porque no livro, ele meio que dá uma... Você vê que ele dá uma pisadinha em ovos, às vezes, pra reapresentar certos personagens, certas crenças, certos dizeres. Como se fosse assim, pô, se você tá vendo esse livro pela primeira vez, entendeu? É mais ou menos assim. Aí eu tenho uma leve preguiça porque, porra, eu tô... Já é o oitavo livro que eu leio aqui. Você vai usar a mesma frasezinha pra falar que ele faz isso aí pela oitava vez. Essa run será no máximo bom aprendizado? Será? O que é isso? A gente vai... Ganhar aqui, hashtag 010, é isso aí. O que é que ali parece um pedaço de roupa? Parca? Parca é bom. Provavelmente melhor que... Ainda mais parca comum nova. Não, é melhor por fora, né? Esse aqui já é bem melhor. Aí joga fora o colete. A outra luvinha. A outra luvinha deixa. Vai que essa rasga. Tá de boa. O outro sapato eu vou largar também. Menos peso pra carregar. Deixa eu ver aqui tudo em ordem de peso. Fala isso comida. Vem comer comida logo. Fichando os três dos animes... Então, o pessoal fala. É muito clássico. Mas eu não tenho muito saco pra Shonenzinho hoje em dia. E parece que Bleach tem certo... Eu sempre vejo, sempre vi, sempre ouvi o pessoal meio que reclamando de Bleach. Por algum... Eu sempre falava que era um bom. Mas ao mesmo tempo falava que... Mas... Aí eu sempre fiquei assim com o pé atrás de Bleach. Porque... Eu já não tenho tanto saco pra coisa assim. Digo isso, mas... Pra mim, One Piece é uma obra prima. Uma parada muito boa. Mas assim, é um negócio também de visão e de storytelling que o autor do One Piece, o Oda, é muito bom. É... Eu digo isso tudo pra dizer que provavelmente nunca verei Bleach. Eu diria. Será que eu corto isso aqui? Eu quero ver quanto do meu afastar aqui sumiu. Boa, pouco. Que que é isso? Um rifle. Não que eu vá querer pegar o rifle, né? Que eu vá precisar do rifle. Eu poderia usar isso. Munição, sinalizador, ração militar, calça militar. Tá, eu vou pegar... Não, mas é melhor pegar o revólver, né? Eu só vou lutar com o lobo. Eu acho que não vou pegar o urso. Página diário. Não consigo ver, nem lutar, apenas correr. Meu coração, um eco negro na floresta, sempre a caça das chamas verdes. Eu poderia comer qualquer coisa agora. Certo. Eu preciso urgentemente de água. Aff, eu deixei uma panela pra trás? Deixados para trás. É... É... Isso é foda. Eu... Entendo muito bem. Tem uma série de... Que eu gosto muito também. De... Novels. Que... Tudo indica que isso aconteceu. Tipo, não tem uma prova substancial, mas... O autor tinha dito. Ah, vai até tal ponto. Aí, de repente, chegando a tal ponto. Dá uma estendida, assim, por uns dois livros a mais. Fala, ué. Comi as batatinhas de ketchup. Tudo que tira sede. Ah, falando isso, já posso colocar água, né? Aqui. Enquanto isso, a gente come mais... Ação militar. Ah, já lotou boa. É só preciso de água agora. Não tem nada. Vou beber um pouquinho. Na verdade, eu tenho que fazer toda a água que eu puder. E depois dormir, né? Toda a água que eu puder é meio exagero, mas... Tá, e aí a questão do que eu estou carregando... Eu podia largar... Ah, deixa eu ver se essa calça é melhor que alguma das que eu estou usando jeans. Bom, com certeza a calça militar é melhor que o jeans. Ainda vai derreter, né? Tá, estou com duas latas. É... Deixa eu beber água. Lata de monster? What? Agora... É a questão. Daqui... Eu vou pra onde mesmo que eu tinha falado? Eu podia ir... Pra Milton, depois o Vale do Rio Silencioso, depois voltar... Porque se eu realmente tiver que ir pro Canyon das Cinzas... É... Terminar na Enseada Sombria é melhor. A gente entra na Ravina... Ixi, mas a Ravina vai estar cheia de gás. Vou ter que voltar pela Rodoveia Belamar, Vale do Leite... Eu podia, na real, voltar pelo Lago dos Mistérios, né? Enseada Sombria... Não, mas a Enseada vai pro Charco. É o problema... De Milton eu chego no Lago dos Mistérios? Chego. Ah, então eu vou fazer isso mesmo. Eu vou pra... Pro Charco... Pra Enseada... Volta pro Charco... Ferrovia... Volta pro Charco... Vai pra Milton... Vale do Rio Silencioso... E se eu precisar voltar... Eu volto pra Milton... Lago dos Mistérios... Rio Sinuoso... Vale do Leite... Mantendo dos Lobos... Cainão das Cinzas... O foda é chegar... Vai ser uma... Vai ser uma aventura e tanto... Só isso que eu digo... Tô de boa, né? Vamos dormir só oito horas... Milton F... O calcanhar de Aquiles... Nesse mapa aqui... É o vale da... Do Rio Silencioso... Onde eu tô indo... Charco, né? Charco... Depois de Enseada... Ah... Já bebe... Café... Tem que passar por todos os mapas... Praticamente todos os mapas... Em cada mapa... Tem uma fogueira... Eu preciso coletar... Todas as fogueiras... Quer dizer... Quase todo mapa tem uma fogueira... Falta quantas fogueiras... A julgar pelo fato... Que eu tenho... Cinco notas... E são... Onze fogueiras... Supostamente... Ah... 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 Carlos... Vale para seguir... É... PELAS CONTAS FALTAM SEIS MAPO... Eu peguei a fogueira. Eu peguei a nota daqui, né? Tá. Pelas contas falta. Um, dois, três, quatro, cinco. Será que é a última fogueira, né? Do Canon das Cinzas. Deixa esse lobo te aceitou. Será que dessa vez é o Win? Bora. Sempre acreditei. Nunca duvidei. Não, eu peguei, eu peguei. Eu lembro do que ela falava. Ela falava do não sei o que verde. Eu tô achando é que eu tô com... Vou ficar gripado. Não sei se é porque eu comi o negócio... O curry. Nossa, isso eu tenho que ir lá pegar mais curry. Nossa, só de pensar no curry, meu estômago já fez raw. E eu vou ter que cuidar a sair. Nunca vi batatinha com sabor de ketchup. Sério, o DJ aqui tem. Não é assim. Normalmente é edição especial, sabe? Pelo menos que eu me lembro. Eu lembro que teve a Ruffles. Edição especial de sabor de ketchup. Mas deve ter algumas mais baratinhas, assim, sabe? Que tem uma edição regular de sabor de ketchup. Para aprender a ler Fire Force, tô aprendendo mesmo que uns capítulos achei mal escrito, muito bem, mal explicado e sem desenvolvimento. Boa pergunta, porque inclusive eu gostaria de começar a ler. Apesar de que Fire Force é o tipo de série que é mais de açãozinha, né? Que... Se eu curtir o suficiente, dá pra ver no anime. Mas ainda assim, tenho preguiça, porque o anime é 25 minutos, né? Cada episódio. Episódio do mangá, se lê em 5 minutos. Aí você decide se é bom ou se é ruim, se tá suficiente ou não. Tá. Quanto que tá a névoa? 34%. O bom é que ele realmente não tá me perseguindo, né? Assim, como é que não tá me perseguindo? Ele tá longe, tá em outro canto. Tô dando um olé nele. Já ia falar assim, já só... Foi só eu falar e deu a música. Mas não, foi a música genérica mesmo. Agora aqui, gente... Não é à toa que eu morri nesse mapa na última run que eu fiz desse desafio. É infestado de lobo isso aqui. Eu vou pra cá, né? Eu vou pra cá, né? Primeiro. Céu da sombria. Bota aqui pra... Lá na enceada sombria pra chegar no lugar da... Da... Será que eu descanso aqui não? Vou descansar na volta. Quero ver o Nord voltar. Eu fiquei com o nome usando o bala da outra vez e manda chumbo. O negócio é que a arma... Se eu erro o tiro... Tem uma grande chance do carinho... Dele correr pra mim. Dele me atacar. Depende se eu esperar também, né? Se eu não esperar tanto pra tirar, às vezes é mais de boa. Agora eu não lembro de cabeça onde que fica assim a saidinha bonitinha desse mapa. Eu acho que eu lembro, mas talvez seja... Uma esperança de que eu esteja lembrando errado e é um pouco antes do que eu tô pensando. A fogueira desse mapa tá lá. Já tem um lobo ali no meio. Deixei Fire Force Main Off pra ler Injustice. Esse HP vale a pena pra caramba. Cara, eu não consigo ler HQ. Esses super-heróis muito ocidentais, assim, eu não tanco. Se no meu jogo tem ursos, tem. Só porque eles são bem mais raros que os lobos, né? Nesse mapa aqui, grande chance da gente ver um urso. Porque a gente vai ter aquele ali no meio. Nossa, é. É onde eu pensei mesmo. Ah, eu não acredito. Eu já tava na porcaria do... Eu já tava no porcaria do... Eu já tava no... Eu já tava no branquinho, velho. Já tava na neve. Bom que eu tô indo pra uma caverna. Vou ter que fazer um... Uma... Um foguinho lá. GG, não. Respeita a nossa run. Respeita a nossa run. Não, vou pra fogueira não. Eu poderia, né? Mas o pior é que eu não vou ter lenha pra usar na caverna, né? De qualquer jeito. Mas relaxa. Confia que vai dar certo. Se meu coração tinha assim... Falando... Ufa, cheguei. Na... Na beiradinha, né? Ou seja, eu não vou cair mais. Nope. Será que é esse dentro do cervo? Será que o meu fim vai ser igual a esse cara aqui? Espero que eu ainda possa comer isso. O quadro é que eu preciso de lenha. Ah, não. Eu tenho um pouco de lenha, né? Mas o ideal seria eu pegar mais carvão também, né? É pra cá? É bem pra cá. Sentado com dignidade. Esse cara tava mega confiante. Acho que não. Ele morreu sentado. Ele morreu desanimado. Sem vontade de cantar uma bela canção. Eu não. Eu tenho... Força de vontade. Confiança de que vai dar tudo certo. Tá. Eu vou ter que fazer um fogo aqui. Último catalisador. 607 pra ver de mecha. Agora, o ideal seria eu achar uns carvões. Antes de... Nossa! Essa caverna aqui é mó chata, velho. De locomover... Mano, não tem... What? Mano, não me assusta não, coelho. Porque se tem um coelho aqui dentro... Nada impede de ter um lobo, né? É, eu não devia ter feito a fogueira aqui. Eu devia ter feito a fogueira lá na... Deve ter feito a fogueira na saída. Como é que tá minhas roupas? Todas molhadas. Inclusive, algumas quase congelando. Só me falta. Eu não consegui... Quantas horas de fogo eu tenho? 2h43. Essa vez eu vou dormir... Duas horas só. Ah, detalhe. Eu preciso fazer o... Glyph de afastar. Acho que dessa vez eu tô usando bastante os Glyphs. É por isso que... Que ele tá mais afastado, né? De mim, eu acho. Então, quantas latinhas tem? Eu tinha... Ah, ainda tem bastante. Essa ainda tá de boa. 37 minutos de fogo. Vou pegar esse aqui de volta. Já tô... Como é que é a das roupas? É C? C. Tá quase seca. Pega uma tocha. Eu tinha que fazer uma tocha, né? Essas tochas aqui, elas não têm muita... É, durabilidade. Ah, eu tinha que ter feito um cafezinho também. É, talvez eu vou ter que fazer uma... Uma segunda fogueira na hora que eu estiver saindo. Vocês estão ouvindo ele? Ah, bem-vindo aí, Renan. Ah, os passos estão... Se aproximando. Na verdade, eu tô me aproximando dos passos. F***. Porra, eu não sei a saída desse mapa. Desse... Dessa caverninha. De cor. Não é igual às outras. Aí. Desgraça. Não. É, realmente aqui não tem nada, não foi porque eu não tinha visto. Aqui não é um lugar que eu tenho que subir numa parada? Pra sair? Ah, é aqui. Vamos, escala. Isso é como algo fora de um filme horror. Isso é como algo fora de um filme horror. Tem que torcer... 4 minutos só que eu posso ficar nesse mapa. Que diabos foi isso? Torcer pra minha intuição chegar na saída. Eu tenho que sair daqui. Sai daqui, trem. É que o Stray faz ele parar, tá vendo? Só que eu acho que o Stray só funciona quando eu tô parado também. Se eu afastar muito do Stray, ele volta a correr atrás de mim. Então, basicamente, o Stray é só pra eu poder fazer uma fogueira e ficar de boa, sabe? Tipo, fazer uma comida, alguma coisa assim. Não, 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 não. Agora, esse mapa é chato. Boa noite, Sphinx. Bem-vindo. Não, 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 não. Não, 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 não. Shit, 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 shit. Mas aqui não é... Não. Porra, eu tenho que passar por outro lado. É, não é um animal não, fião. É um trem grandão. Você vai querer encontrar esse trem grandão ou você quer parar de fazer comentários inúteis e voltar a correr, amigo? Eu nunca me senti tão frio na minha vida. Não. Ah, shit. O Donald. Momento de tesão. Onde tá a fogueira? Onde tá a fucking fogueira, véi? O problema é andar nesse miolo aqui. Eu vou ter que fazer uma fogueira aqui pra afastar do frio e fogo e blá, blá, blá. Ai, ai, ai. O glyph de afastar tá lá. Já tá ativo. Eu não posso usar outro glyph de afastar. Enquanto aquele lá não vencer. Não, guarda, filho. Ah, como é que eu passo aqui? Eu vou ter que arriscar numa dessas... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Por favor, não quebra o gelo aqui. Olha lá as passadas dele. Ou não? Isso, exatamente, funciona como um raio. Imagina que seja isso. É uma área que ele não pode chegar perto. O foda é hipotermia. Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Estou tranquilo na caverna. Estou assistindo com a minha sonhada semana. Tenho uma lição muito valiosa naquele episódio. Eu tenho que... O que? É... Eu não assistia. Eu não estou assistindo, né? Igual eu falei. Teve alguém no Discord que comentou que esse episódio foi meio que... Enfim, teve personagens ficando fortes do nada. E aí eu... Tem muito tempo que eu não lembro, que eu não leio, mas eu lembro vagamente. Sim, esse jogo aqui agora, neste momento, está o simulador de... De não seja pego pelo Stalker. Simulador de síndrome de pânico. É bom o chat perder na compostura ali. E eu aqui. Estão de boa. Eu acho que é essa viradinha nessa caverna. O foda aqui vão ser os lobos. Na verdade, eu sei que eu vou encontrar lobo, então... Vou ficar com isso aqui na mão. Aqui mesmo. Arriscar por aqui, porque eu quero passar longe dos lobos. O ar dos lobos é ali, eu... Esse curry tinha... Falar nisso, eu tenho que ir lá pegar meu curry, gente. O louco. Uma hora e dez de vídeo. Está quase na hora de terminar de gravar também. Chegar naquela fogueira lá, eu... Faz um corte na gravação. Something's making me feel tired. Será que é o fato de que você está encharcado, quase congelando as roupas... E tendo que correr de... Um bicho demônio aí... E um monte de lobo? Que bom, não apareceu nenhum lobo. Eu preciso de nada. Eu preciso de nada para o oceano profundo. Vou nadar em oceano profundo. É, me bota no oceano profundo. O Void compartilha desse... Desse... Temor aí dos mares. Meu cara tá verde A luz tá verde As estrelas Estão brilhando Sobre nós De forma verde Tá, mais um spray Que na verdade eu não preciso Respirante metal Foi feito pra mim Uau, sacola de pelego de alce Gostei demais, leite condensado, abridor de latas Beleza Coloca aqui a sacola Então tá o Glyph Afastar aqui, tranquilo, página do diário Deve me entregar a sua vontade? Este pode ser O único caminho, mas não, ainda não Enquanto eu pintar, estarei vivo Eu tô aí Pintando tudo Como é que eu tô de água? Mais de um litro Tá de boa, tô muito cansado Tô muito, é Pouco frio Eu preciso só Eu não tenho café pra fazer, né? Vou aquecer a xícara de café Mas eu não tenho Outro café pra fazer Além desse café aqui Que eu não vou pegar Pra não Gastar o calor dela O que eu vou fazer É comer um bocado de coisa Diz a psicologia Que o medo O oceano profundo É medo do próprio inconsciente Vixe Se meu consciente Já tem umas paradas Muito doidas Faz sentido Ter medo do meu inconsciente Tá Tô cheio Pandu cheio Agora a gente bebe aquela aguinha Eu acho que eu vou fazer uma aguinha Pervida também Eu vou recuperar a minha água E aí a gente dorme Tá Agora a questão é Eu vou ter que fazer um Um glifo de atração Em algum outro canto Quando eu acordar Detalhe que eu tô com Minhas roupas tão meio congeladas Né Mas eu acho que dormir aqui Essa fogueira ainda bem Que ela não apaga Dormir 10 horas do lado dela Vai ser bom Eu vou sair daqui Pega Bom que ele anda no mar Também né Minha roupa ainda tá meio molhada Mas o que Acho que agora não cai mais não Né Legal ele tá indo pra longe Boa Aí os lobos que eu não encontrei Na vinda Eu vou encontrar na volta Isso é ele destruindo O 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 Café Eu esqueci o outro café lá Droga O O O O O O para eu ter terminado esse episódio, né? Então você que está assistindo no YouTube, quer ver se eu vou sobreviver ou não? Fique ligado aí para o próximo vídeo de Long Dark, para a gente continuar a nossa saga aqui escapando do Dark Walker. Tudo indica que pelo menos desse mapa eu vou conseguir sair vivo. Mas de qualquer forma, galera, vejo vocês, ou na verdade vocês me veem no próximo vídeo. Falou!